O som Ou som A ver A ver Daí Galerita do Youtube, tudo beleza? Aqui quem habla es Prates, sejam todos Muito bem-vindos a mais um novo vídeo Nossa Ficou uma bosta essa abertura minha Eu tentando imitar o espanhol Que pareço mais um japonês Pedindo frango do que um espanhol né Mas vamos lá Bom pessoal, tô no servidor espanhol aqui hoje Spoiler tá tudo nessa linguagem né Odeio espanhol mas beleza Loguei aqui só pra dar umas voedinhas mesmo Eu vi que tinha bastante pessoas jogando Tem 97 online agora E acabei de entrar no servidor pessoal Acabei de baixar aqui as coisas E vamos lá né Vamos ver se a gente encontra ação aí Se encontra alguém Tô muito bem equipado com minha Makarov aqui ó A Makarov aqui é a Uni Hit É Hit Kill ó, viu Meu Deus do céu, que jogada foi essa Nem vi o que eu fiz Matei o zumbi só com tiro na cabeça ó Esse é o poder na Makarov mano Poder de fogo na Makarov E aqui também as treta na 5, né mano Tem um monte de base militar Mas vamos lá, vamos tretar na 5, 1 Vou matar os caras de Makarov mano Quero nem saber O PS tá meio tenso aqui, não sei porquê Meu PC é de Lua Vocês sabem né Que as vezes ele fica com FPS bom As vezes fica com FPS ruim É sempre ele que escolhe o dia Que fica bom ou que fica ruim Bom Eu vou pegar uma MP7 aqui mano Então vamos pegar esse MP7 aqui Derrubar esse paraquedas Isso aqui é uma bandagem, uma analgésica Nossa, tudo em outra língua é foda de entender né cara Mesmo sendo Espanhol Pronto Encontramos alguma coisa um pouco melhor É para ser uma PDW isso daqui né Então Acho que vai dar um pouco mais certo agora Nossa invasão na 5, 1 Tem um pouco de espaço ainda Vamos pegar um hambúrguer Hambúrguer é hamburguesa cara Nossa, esses espanhol aí são muito Sou muito tosco Ai ai Vamos lá Nada contra tá pessoal Eu só não gosto muito da linguagem Sei lá Eu odiava ter que Ter aula de espanhol na minha escola É obrigado né Hoje em dia não sei porquê Inglês tudo bem Inglês eu gosto Entendo também bem Só que espanhol eu sempre tive dificuldade sabe Apesar de ser muito próximo Do português É meio chato sei lá Na quinta série eu adorava espanhol Pô Eu dava aula de espanhol tá ligado Quando eu começava a aula de espanhol Eu ficava todo felizão Porque pô Uma coisa quase igual a português Aí eu tirava nota boa Aí depois Foi Ficando mais difícil Daí eu Ai se fuder Língua de merda Prefiro inglês e português Mil vezes do que espanhol Bom Tamo chegando na 5, 1 aqui Enquanto tava baixando os negócios Pessoal Ouviu uma explosão E um monte de coisa aqui E a tela do login inicial É aqui na 5, 1 Então quer dizer Que teve muita treta aqui Tem até um corpo É de uma pessoa Não é de zumbi não Outro corpo ali Na porta já Meu Deus do céu Quanta violência Ele tem um cara vindo já Tá largado o jogo Tá largado o jogo aí Matei o cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu É PS25 nessa porra Que eu consegui matar esse infeliz Vamo lá Tem como deitar aqui também Ih Deitar como morto Aí como morto Sim Tem também Vamo lá Onde é que tá Soldado florestal Mochila de casa Ai cara Tô usando demais esse espanhol Mano Tem que parar Tem que parar Com essa Com essas viragens Ó Tem até granada Cegadora Tem até flecha aqui Ó Vamo pegar Vamo fazer um teste Depois com esse flecha aí Vamo lá Kit médico Também Ó O cara tá Todo equipadão Aqui né mano Eita quero deitar Não quero ficar em pé aqui Quero Me fingir de morto Pô Quero fazer de conta Que eu sou um zumbi também Antibióticos Bijão de gasolina Onagésicos Morfina Vamo pegar então Morfina E é isso daí Bora lá Tô com 12 mil de sangue ainda Tava com medo ali Porque tava dando uns barulhos Meio estranho Aqui perto E porque Eu vi uns sangues no chão Mas é porque a gente pisava No corpo do cara Era sangue do cara Não era sangue meu Só pensei que tava perdendo sangue Mas vamo lá né 51 lagadaça aqui Espero que O vídeo não fique lagado Porque Tem dias que o meu PC resolve Não querer gravar Não querer me ajudar a gravar Caralho Tem um cara ali O que que foi Matamos mais um outro Mano Isso aí É nóis Mudou isso aqui na hora Ele não entendia o que tinha acontecido Né É nóis Então Foi mais um Já vi o outro lá atrás Eita Não Não morri né Ufa Não morri Ah Deu esse Esse grito estranho aí Pensei que eu tinha morrido ainda Vamo lá Não preciso usar morfina Não Jéssica também não Bom Isso aí Foram três Ô louco hein Tô muito assassino Nisso aqui Ai meu Preciso no PC novo Quanto antes Pra não ficar mais assim Pra não ficar tanto lag É foda jogar assim pessoal Sério mesmo Não é legal Tem um infeliz ali naquela escada Ainda Acho que é mais do que um Acabou de descer um de paraquedas ali ainda Mais do que um Até ali pra cima agora Caralho hein Acho que tem um aqui atrás Aham Dois Pronto Mais dois Vamos pegar o que tu tinha aqui SVD Camo Kit médico Mas eu não entendo Quem se feliz não fica deitado cara Vou pegar mais kit médico aqui então Mais munição de SVD E o que que esse daqui tinha Vamos ver Vamos ver Aqui Munição Da M4 Aumentar um pouquinho mais o volume pra mim aqui Pra ficar mais fácil de ouvir Barulhos externos Ai 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 Vamos lá Não tinha subido um cara aqui em cima uma hora Acho que ele subiu e desceu ali pro cantinho também Junto com aquele outro que a gente matou Pois bem Acho que limpamos a 5-1 agora Eita Não limpamos nada Isso aqui acho que é no interior da 5-1 que tá dando essas tretas aí Esses tiros Será que no interior Caralho Esses tiros aí são muito realistas cara Parece que estão do meu lado os tiros Mas é lá no chão É lá embaixo da 5-1 Mais gente aqui ó Bom pessoal Eu posso tentar ir lá pra dentro da 5-1 Mas eu não prometo que vou ficar vivo daí Isso aqui é o ruim Porque lá pode tá mais lag do que aqui fora E aqui fora já tá uma coisa impossível de jogar Por causa do lag Tô com muita sorte mesmo de tá conseguindo É muita habilidade Tem mais ninguém por aqui Já visto dois caras aqui Deve ser um zumbi então Bom já foram 6 assassinatos Nesse servidor E cadê? Eu quero like Quero like nesse vídeo pessoal Porque tô muito assassino hein Eu quero likes Bastante likes aí Vamos passar dos 300 likes Tá? Vamos chegar aí aos 400 likes Bom Vamos entrar na 5-1 agora E torcer pra que esse FPS nos ajude Estou me tremendo todo Porque já matei uma Um exército aqui fora Falta matar o exército que tá aqui dentro Ai ai Vamos nos arrumar aqui Bom o vídeo deve ter já 11 minutos né Ó os caras me mandando Me mandando convite mano Me mandando convite pra entrar na gangue deles Porque eu tô acabando com os membros deles Eita Me deu susto hein mano Pensei que fosse um player hein Ih ele ali O Slender ali ó mano Slender preto De terno Ai ai Vamos lá Se eu morrer Morri Se eu não morrer Melhor pra mim Legzão do caralho Nem sei onde é que foi o cara agora Pra vocês verem né pessoal Que é É fora ter um PC da Xuxa Mesmo ele sendo Xuxa Limited Edition Que teve só alguns É É ruim de jogar com ele Xuxa só para baixinhos Limited Edition Bom não tem radar aqui no 5-1 Uh E o som do jogo tá meio baixo indo pra mim Espero que não fique alto pra vocês E que vocês consigam ouvir O meu comentário Ah a carinha bugando Ele vai se foder Você daqui Esses caras são doentes Bugar é coisa de noob mano Tem que jogar na raça Não é não no baixo não Tem que ser na raça Nem vou entrar mais pra 5-1 lá Porque eu sei que vou encontrar bugador Ih botaram uma Uma cerca aqui Só porque eu queria usar Pra sair pra fora Vamos ver se a gente Encontrou alguém nas torres ali O pior do FPS baixo É mexer a mira A pior coisa que tem é isso Acabou de entrar um cara com moto ali Ou acabou de sair Sei lá O que que é esse Eita tem um cara ali ó Não querendo lutear o corpo mano Vai se foder Vai lutear a minha rola Ih cadê o cara da moto agora Tá louco Eu sei jogar uma semana Acho Me tá a DayZ Ainda tô Tô nos Trinks Ai que alegria Imagina se eu jogasse toda hora mano É muita habilidade Se eu morrer Vou morrer feliz agora aqui Já se foram 8 Ah Tem mais um sapequinha aí Mais um pra nossa skill link Só não sai do jogo tá cara Não se desespera Não sai do jogo Ele pulou pra fora Ele deu um barulho Ele pulou mano Ah pera aí Ah Seguei legal aqui né mano Seguei legal Saiu do jogo ali fora Ele tava aqui né Saiu acho Ah se foder Bom pessoal Então acho que é isso daí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Não se esqueçam de deixar Aquele likezão Clique no botãozinho Adicione o vídeo Aos favoritos E se caso Ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam Em o canal Para receber Os novos vídeos Assim quando Eu os postar Beleza Então é isso Até mais Um grande abraço a todos E fui E chegou a hora agora Patriarcas Muitos esperam Nessa hora Então vamos lá Vou divulgar agora Pessoal O nome Ai que bo... E chegou aí A hora mais aguardada Por muitos patriarcas Vou mandar então O salve da galera Que compartilhou O meu último vídeo De imitadas Certo E pra você aí Que não sabe Como é que isso funciona Funciona de seguinte forma Pessoal Aqueles que compartilharem Os vídeos novos De imitadas Assim que eu postar Lá na minha fanpage Do facebook Irão receber O salve Num próximo vídeo Beleza Então se vocês pegarem E compartilharem Este vídeo aqui Assim quando eu postar Lá no face Num próximo vídeo De imitadas Vocês irão receber Os salves Certo Então vamos lá Agora eu vou Divulgar aí O nome de todo mundo Que compartilhou O último vídeo De imitadas Muito obrigado A todos que compartilharam E que assistiram Até aqui Mandar um salve Para o Bruno Américo Romulo Henrique Arthur Silva Marcel Vieira Rubem Martins Lucas Lisboa Daniel Martins Wesley Winkle Aisla Jonathan Henrique Gabriel Camargo E Pablo Hedtke E aí E aí